O debate parlamentar e o poder de iniciativa legislativa é, sem sobra de dúvida, um dos principais poderes dos deputados. Constitui em estes poderes uma das nossas principais tarefas, mas também, acima de tudo, a nossa maior responsabilidade para com todos aqueles que nos elegeram, os cidadãos eleitores. Entendo que, por princípio, e julgo que dar-me-ão razão, a coerência política e o respeito pela diferença de pensamentos e de opiniões não deve ser arma de arremesso parlamentar. No entanto, ocorrem e ocorreram situações aqui nesta Casa que, infelizmente, deitam por terra tudo e qualquer princípio basilar que se tenha da atividade parlamentar. Vem esta a minha observação a propósito da iniciativa legislativa que há menos de um mês foi aqui discutida e que teve como facto inédito a mesma ter sido apresentada por um grupo de cidadãos eleitores. Falo concretamente da iniciativa intitulada Regime de Pastoreio e Silva o Pastoreio Regional. A presença na plateia dos autores da iniciativa ou, diria talvez, dos pagadores da iniciativa legislativa foi razão suficiente para acabar com a coerência política que atrás referi. Foi ver um conjunto de partidos que antigamente acusavam o PSD e o Governo Regional de nada fazerem para acabar com o Gado na Serra A este propósito, convido os Srs. Deputados a lerem os diários das sessões de 1982 e de 1988 para agora, passados quase 30 anos já aceitarem e concordarem que é possível a coabitação entre Gado e Floresta. Mais grave do que esta inconsistência política é passarem a mensagem de que nada existe sobre esta matéria. Omitiram por completo a existência do Decreto Legislativo Regional 35-2008-M que define um regime de proteção dos recursos naturais e florestais. Prevaleceu o populismo à coerência política. Ignorou-se por completo o árduo e difícil trabalho que foi conseguir a retirada do Gado da Serra. Ignora-se por completo o trabalho gigantesco que temos que fazer durante as próximas décadas de reflorestação para, como disse na minha intervenção desse dia, para que os filhos dos meus netos possam-se refluir de uma verdadeira floresta madeirense. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o populismo não pode prevalecer à coerência política. Embora se afirme que aquele regime proposto era com regras muito apertadas, todos nós sabemos que o objetivo final era bem diferente. O verdadeiro objetivo, o objetivo dos pagadores da iniciativa, era voltarmos a ter o Gado desordenado nas nossas serras. Agora, sem público na plateia, sem o populismo da caça ao voto, pergunto às Sras. e Srs. Deputados se não fizemos bem em reprovar a iniciativa legislativa do Grupo de Cidadãos. Temos alguma cultura de pastoreio na verdadeira acessão da palavra? Alguém com uma atividade profissional por conta de outrem? Alguns dos quais até funcionários públicos como terão disponibilidade para arrebenhar os animais. E pergunto ainda mais. Alguma das Sras. e Srs. Deputados conhece alguma marca queijo da madeira? Sim, porque do que conheço do restante território nacional, onde existe a tradição e se pratica o pastoreio, existe sempre uma marca de queijo associada. É assim na região autónoma dos Açores, em Serpa e Évora, no Alentejo, na Arrábida, na Serra da Estrela, em Ponte Lima e muitos outros locais que poderia aqui referir. E afirmamos aquilo que dissemos no passado dia 16 de março. A região possui um regime silvopastrilho próprio e é permitida a apresentação em espaço florestal. Prova dessa situação é a existência de 115 licenças atrevidas para o efeito. O populismo é inimigo da razão e, sinceramente, não percebo como é que determinados partidos votaram a favor ou se abstiveram na referida votação. Aliás, é ainda mais incompreensível como é que um partido, mais concretamente o CDS, que sempre foi contra a existência de gado na serra, teve aquele posicionamento tanto no debate como na votação. Não compreendo como é que uma simples relação comercial entre cliente e advogado pode vincar e infletir a posição de uma força partidária que se diz cheia de coerência política. Enfim, como diz o povo, tudo é possível na política e já pouco ou nada os surpreende. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mais um grande erro da minha parte. Afinal, ainda há coisas que me surpreendem na política. Pensei que tal já não aconteceria, mas ao almoço do passado domingo aconteceu. Fiquei perplexo. não queria acreditar no que estava a ver. Em pleno telejornal da TVI aparece uma peça simpática para a Madeira, apontando a região como um exemplo a nível nacional, pois entrava em vigor o diploma que proibia o abate de animais de companhia e errantes situação inovadora em Portugal. Fiquei contente com o dado e até comentei com a minha mulher que afinal tinha valido a pena o imenso trabalho que tínhamos tido com o diploma em questão. Qual não é o meu espanto quando também na referida peça aparece como autora da iniciativa legislativa a médica veterinária e deputada Sílvia Vasconcelos? Fiquei atordoado. O que estava a ver era surreal. Não queria acreditar que um jornalista já com muitos anos de profissão que tem a responsabilidade de informar com exatidão todo o território nacional pudesse estar a cometer uma gafe de tamanha dimensão. então faz-se uma afirmação vinculativa e não se procura validar essa informação mas que jornalismo é este. Todos sabemos e essencialmente os senhores deputados que integram a terceira comissão que 95% do trabalho daquele diploma é da autoria do grupo parlamentar do PSD. Mas senhoras e senhores deputados mais grave do que a afirmação do senhor jornalista foi o posicionamento político da senhora deputada Sílvia Vasconcelos. Fica-lhe mal senhora deputada esse seu oportunismo político. Chamar a si aquilo que não é seu é de uma baixeza atroz. O meu partido e o seu partido já muitas vezes fizemos acordos sobre o andamento dos trabalhos parlamentares. E deixe-me que lhe diga que nunca mesmo nunca o anterior líder parlamentar do seu partido não os cumpriu ou os alterou. Agora senhora deputada consigo com alguém capaz de um oportunismo político destemido e grosseiro muito dificilmente voltaremos a fazer acordos parlamentares. Pelo menos comigo não. Quem tem o comportamento que a senhora deputada teve não merece segunda oportunidade. senhor presidente senhoras e senhores deputados termino referindo que a incoerência política o populismo político o oportunismo político não são armas com as quais nos identificamos. A atuação do PSD pauta-se pela coerência e responsabilidade política atuando sempre na procura das melhores soluções para aquilo que é verdadeiramente importante os madeirenses e os porto-centenses. Este é o nosso rumo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Para um pedido de esclarecimento a palavra do senhor deputado Gino Canha. Senhor presidente, senhores deputados, senhor deputado da Albuencarnação. Legenda Adriana Zanotto